E a campanha histórica do Joinville Volley na Superliga chamou a atenção do técnico Bernardinho. É, os bons frutos ainda colhendo essa super campanha, né? Drica Evarini chega agora, vai contar pra gente nome joinvilense na lista pra Liga das Nações. Drica, boa tarde. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde a todos que estão em casa. Ontem a gente exaltou novamente essa campanha histórica do Joinville Volley que terminou entre os quatro melhores times da Superliga, a Superliga que a final acontece no domingo. E como eu falei, esse trabalho bem feito foi visto pelo técnico da Seleção Brasileira, o Bernardinho que retornou inclusive pra Seleção Brasileira. O Brasil que vai estrear no dia 21 de maio na Liga das Nações vai ter dois nomes joinvilenses nessa lista pra essa disputa. Além do ponteiro honorato que a gente tá vendo aí na imagem, que já é figurinha carimbada inclusive na Seleção Brasileira o levantador Hendrik também foi lembrado pelo técnico Bernardinho e foi inscrito pra Liga das Nações. A CBV, que é a Confederação Brasileira de Voleibol, divulgou ontem essa lista completa. Já havia sido divulgada antes uma lista anterior, inclusive de jogadores que já estão treinando que são aqueles jogadores que já haviam sido eliminados da Superliga. Como o Joinville continuou nessa lista definitiva agora sim, os inscritos honorato e Hendrik estão nela. Muitos torcedores do Joinville foram pras redes sociais sentindo falta do Michel Central, o melhor bloqueador da Superliga, que não foi lembrado pelo Bernardinho nesta convocação, mas a gente ainda vai ter convocação aí pras Olimpíadas deste ano. Então parabéns novamente pro honorato por voltar à seleção. O Hendrik também, que já fez parte de seleção de base. Os dois vão representar aí o Joinville nessa Liga das Nações. De novo, dia 21 de maio é a estreia do Brasil contra a Cuba no Maracanãzinho lá no Rio de Janeiro. E mudando de esporte, mas mantendo que a gente sempre fala aqui sobre os grandes resultados dos atletas do CEP. Hoje é dia de falar de mais um grande resultado. O Jorge Luiz brilhou na disputa do Open Internacional de Atletismo que aconteceu lá em São Paulo. O Paratleta bateu o próprio recorde, ele já havia batido esse recorde em Curitiba em março e estabeleceu a nova melhor marca do país no lançamento de dardo. A gente está vendo aí inclusive a prova e a emoção dele com o Eliandro Brás, que é o treinador dele. Ele marcou aí 46 metros e 92 centímetros o novo recorde brasileiro. Agora ele volta a competir nesse domingo novamente lá em São Paulo. Então mais uma vez, parabéns pro Jorge, parabéns pro CEP que sempre tem esse grande trabalho, né Sabrina? A gente está sempre falando aqui, são mais de duas décadas em várias modalidades e mais uma vez brilhando aí em competição nacional. Que imagem bela da emoção dele ali, muito legal mesmo. Isso pra um esportista é aquela consagração e dizer que está tudo dando certo. E tem sempre a nossa torcida, como a gente fala aqui, né? Exatamente. E recorde que já era dele, ele batendo o próprio recorde, então é muita emoção e eu tenho certeza que ele já está preparado pra essa competição de domingo. Valeu. Ótimas notícias hoje, esse foi o esporte aqui no Balanço Geral. Até mais, Drica. Até mais, boa tarde pra quem está em casa.